Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Ele e o Paquito. Só mais ele. É uma briga feia, hein, mano? É. É uma briga feia. Olha o Paquito lá. Olha o Paquito. Dá uma olhada no Paquito. É porque tem o cabelo em lis, tem uns olhos claros, né? É, esse olho claro aí não engana nada. É, não engana nada. Não é que nem feriado no domingo, serve porra nenhuma. Mas bichinho gosta de... Olho claro num cara feio não adianta nada, né? O ET, o ET tinha olho azul também. O olho dela é da cor de água, né, meu irmão? É, cara. O meu também é da cor de água, só que a água do meu é suja. Eita, piadinha fraca, pela mudança. Que isso. Cremozinho, qual é o seu nome, meu irmão? Rapaz, meu nome de verdade é Gilderlan. Gilderlan. Nome feio da peste. Gilderlan André. Seus pais explicaram já? Não explicaram o seu nome? Não tem explicações. O nome do seu pai e da sua mãe? É, o nome do meu pai é Gilberto. Acho que ele é derivado do meu pai, né? Gilberto. Gilderlan. Gilderlan, né? E sua mãe? Rita. É, não é mistura dos dois. É um negócio totalmente distinto. Acho que teve uma briga grande, né? É. Acho que foi errado do meu pai mesmo. Gilderlan. Você tem irmão ou não? Rapaz, tem um três. E os donos? Dois para o parto de mãe e um para o parto de pai. Abimael. Só o nome feio, meu Jesus. Ah, não basta acabar na C. Feio, botasse pelo menos o nome. Tanto nome bíblico que tem, né? Dois apostas para botar, né? Aí bota lá o Gilberlan. Marcos, né? Maico, André, né? Aí Gilberlan, Abimael, Adeus. Nossa. Aí tem outro que morreu, que era Gilberlon. E minha irmã, que é a Janaína. Janaína já é o nome mais comum. É o mais comum. É o mais comum. Gilberlon, nunca tinha escutado. Ali você é a casa monstro, meu patrão. Gilberlan, Abimael e Adeus. E aí? Fazer um time de futebol. E os três são aparentemente assim, que nem eu. Você é o mais bonitinho. Eu sou o mais bonito. Imagina eles, como deve ser, meu patrão. O meu vídeo foi estourar em 2017, né? Você fez quando? Em 2015. O quê? Dois anos depois que estourou? Dois anos depois. Também não entendi, não. Estourou por causa do pano. Algumas vezes só passaram no pano, com a banda. Ah, os caras jogaram lá no pano. Os caras jogaram como meme, né? Tipo, quando, velho, participaram e botaram no concurso do homem mais feio do Brasil. Você tá zoando. Não dá pra você, mas ainda fiquei em segundo lugar. Quem foi o primeiro? Rapaz, não sei não, que era condenado, não. De lá pra cá. Caramba, cara. Você ficou em segundo lugar. Ainda fiquei com segundo, achou o chufô de mais feliz da minha vida, filho. Eu disse, mãe, eu não sou o homem mais feio do Brasil. Ela disse, meu filho, eu acho que era, mãe, eu nem a senhora. E geralmente, na mãe do cabo, acho o cabo bonito, né? É, a sua mãe não. A mãe é sincera de verdade, filho. Vai lá, me disse, nem mãe, acho o cabo bonito, que é a chapa, por caridade. Mas o que tua mãe achou quando começou a fazer sucesso nesse vídeo? Ela entendeu? Rapaz, ela não... Eu disse, eita, mas eu postei um vídeo, bateu um milhão de visualizações. Ela te ralavou a louça. Eu disse, peraí, mãe, deixa eu ter cachorrada. Aí, de repente, quando começou a ganhar dinheiro, né? Ah, aí, entendeu. Aí, de repente, o cabo chega com um bujão, né? É. Uma feira, né? Enfim, ô, meu filho, como é que tá os vidinhos da internet? Tá fazendo direitinho? Ela muda logo de... É. Por aí, eu comecei a sair. Já tinha praticamente seus 18 anos, né? Entendi. Me apresentei no batalhão. Infelizmente, não tinha porte físico pro batalhão. Não tinha roupa pra você no uniforme? Nem dentro eu tinha, na verdade, né? Eu cheguei lá, o cara passa... Como que foi lá? Passa pelas etapas do batalhão, né? Passa pelas etapas. Aí, de repente, quando eu chego no dentista... Eu falei, tá dispensado. Meu filho, só tem dois dentes na boca, meu patrão. Se prestar de alguma coisa na guerra, comer algum coelho, alguma coisa do tipo. O senhor vai passar a fome, tem menos dentes que um menino novo. Aí, ô, coisa, ô, coisa boa, meu velho. Mesmo se eu não tivesse o dente, eu tinha arrancado. Eu queria ficar ali dentro. Você tá zoro, que por causa dos dentes você não entrou? Por Deus. Pode precisar ir na legislação aí. Se não tiver... Tem que ter a casa com o dentário completa, tem que ser um bocado de coisa. É mesmo? Eu não entrei porque meus pés eram meio tortsos. Não, não, o pé meio tortinho não dava para o negócio do coturno. Sabia não desse negócio. Que felizão, é? Sabia não desse negócio, não. Eu não tinha capacidade dele de levantar a bota, não. O coturno daquele, não, mano. Era mais magro do que isso aqui, muito mais. Eu vi, você era magrela, muito, muito, muito. Você pesava quando? Rapaz, nesse tempo eu pesava uns 36 quilos. Nossa, cara. 36 quilos, molhado. Molhado. Normal era 25, por aí. Nessa faixa etária aí, porra. A roupa molhada, molha o cabelo, dá um pesozinho a mal, um contrapeso. Mas essa, poxa, é essa cachorrada aí mesmo. Ia lá, passava uns 15 dias, voltava, ia aquela ali, entendeu? E fazia show lá? Fazia um showzinho e me apresentava como palhaço, né? É mesmo? Aí o cabelo me mandou embora do circo. Por quê? Não tava dando certo, não, sabe? Por quê, cara? Não tava dando certo, não. A pessoa não tava gostando muito, não. Eu cheguei em casa muito triste um dia, né? Fui, mãe, eu fui fazer um show no circo, mãe. Não deu ninguém, mãe. O que é que a senhora pode fazer pra mim consolar? O que é que eu posso fazer, mãe? Pra lotar o circo? Me dê um conselho? Aí, mãe, eu falei, diga ao dono do palhaço que manda diminuir o circo. Ainda bem que, mãe, eu dava uns conselhos certos pro cara. Olha a sabedoria da mãe. Olha a sabedoria. Manda diminuir o circo, eu quero ver se lotar de lá pra cá. A primeira estreia, a primeira estreia. Sabe, estourado lá e mostrou a primeira estreia, né? É. Rapaz, deu, acho que deu o quê? Quinze pessoas. Circo grande. Não, não, circo grande. Quinze pessoas, né? Juntando eu, os capatazes e os palhaços mágicos. Aí, na plateia, tinha duas meninas lá. Ainda deu pra vender duas pipocas, deu certo. Aí, rapaz, a história é sofrida. Aí, no final de 2020, o Toguro. Já sabe quem é o Toguro, né? Sei. O Toguro me chamou pra ir pra mansão Maromba. Pronto, aí ele... Qual? Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo mesmo. Aí, de nada, tá rá, né? Eu mexo aí no celular, tal. Eita, misericórdia. Fala-me, Jesus Cristo. Meu Deus, que susto, cara. Eita. Carrego da peste. Isso. Isso. Foi só falar em Torugo. Você vê, cara. Isso, Torugo é romântico. Falou Torugo. Falou Torugo. Falou luz. Aí, cadê a live? Caiu a live, foi? Tá live, tá ok? Fala, meu, apaguado. Foi só falar em Torugo. Rapaz, eu tomei um susto, velho. Vamos, vocês apaguem esse propósito. Acho que foi o que é isso aqui, hein? É, caiu a luz aí. Acho que foi maligno. Isso é o que, hein? Já dizendo o ar, viu, vilé? Meu Deus do céu, cara. Caiu também de dar peste, homi. Tá no ar mesmo? Tá, tá, tá. Mas não deu esse... Apareceu, ficou escuro, mas tá aqui. Tá, mano. Tá rolando aí, tá. Rapaz, foi só falar em Torugo. Olha, mano. Falando, Jesus. Vamos fazer o final da cruz aqui, Torugo. Direção de perto de mim aqui. E já veio bastante pastor aqui, né? Sim, sim. Tá por irmão trazer outro. Tá carregado aí, né? Já tá marcado até, né? Não, não trouxe nada. É um negócio de transar. Sei não o que dá pra isso, mas ainda estou ouvindo, né? É Elisa Sanches. É Elisa Sanches. Sim, falar em Elisa Sanches, cara. Muita gente me pergunta como é que foi enfrentar aquela fera, cara. Exato. Meu velho. Você é um tigre do mundo. Eu passei uns cinco dias tomando do fleck. Adoles musculares, cara. O negócio é pesado lá. Grande, meu irmão. É mesmo? Ela chegou lá, né? Na verdade, eu só acompanhava ela na internet, no X-Video, né? Conheci ela na palma da minha mão, cara. Homenageou. Muitas vezes. Muitas vezes. Nem a minha mãe, que é minha mãe, que é genitora, né? Que recebeu tantas homenagens. Aí, de repente, eu tinha saído pra gravar com os meninos fora. Quando eu chego na mansão, tá ela lá. Minha irmã rola começou, automaticamente, a se tremer. Lembrando daqueles rato sexo, naqueles rato que a gente fazia. Autogrufei. E aí, Elisa? Conhece aquele mozinho? Ela fez. Eu já vi ele na internet, sim. Aí, autogrufei. Ele tem um pausão. Pra Elisa Sanches, né? E é verdade ou é mentira? Rapaz, não sei, não. Elas disse que tem. É porque não sei. Ó, fala, para. Pera aí. Tá, tá. Vá. Aí, mais ou menos. Aí, porque tipo assim, pra Elisa Sanches, pra Elisa... Gostou, não foi, cara? Ó, tá salivando lá o Paquito, tá salivando. Ele olhou com a carinha dele. É, ele olhou com o desejo, cara. Eu quero ser preto, mas amanhã não deu. Ele olhou. Aí, de repente, a autogrufei. Ele tem uma pomba grande. Mas, tipo assim, pra Elisa, nada é grande, né, cara? É, já tá... Ele é acostumado a dançar com Kid Bengala, meu patrão. Exato. Só eu, sou da largura do Paquito, Kid Bengala, todinho. Aí, de repente, eu falei, e aí, Elisa? E aí, cremosinho, mostra uma foto a ela. Aí, eu mostrei a foto, né? Da peça? Eu ando com a foto da peça no relógio. Sério? Pra mostrar as bichinhas. Sabe, pá, mostrei. Falei, nossa, gostei e tal. Vamos se conhecer melhor. Aí, Toru, vai, cremosinho. Leva ela pro motel, vai dormir com ela hoje. Você tem certeza, Toru? E se eu não votar mais, cara? De lá. Aí, vai, que eu pago tudo. A gente foi pro motel, pá. Ele falou isso pra paga tudo? Chegou lá. Chegou lá. Ela foi, passou uma hora tomando bem. Um creme. Foi fazer uma tal de uma chuca. De lá pra cá, sei lá o que dava. Ela foi. Nunca tinha nem feito essas coisas. Sabe o que é chuca? É um negócio pra, né? Pra tirar os 10 glicardinhas do cu. Eu ia falar dessa forma, mas basicamente é isso. É isso mesmo. Não é pra dar uma limpada, né, meu filho? Né? Você sabe? Isso aí, confere. Confere. Ele sabe o que é, cara. Tem cara que faz essa porra. O bigoda sabe. Aí, de repente, né? Lá vem ela. Toda cheirosinha. Meu amigo, parecia uma cena de filme, pô. E você peladão, já. Parecia o Thanos contra o Homem de Ferro. Ela vindo... O Whinders contra o Pau-Pau, sabe? Ela vindo... Sei, sei. Ela vindo... Pocada. Aquele negócio gigantesco. Eu lá na cama, pô. Deixa o tamanho. Deixa o jeito assim, ó. Esperando, pô. Só dá pra enxergar meu caceto. Aqui, ó. Puxa, né? De repente, ela... Você quer que eu comece por onde? Eu falei, Alisa, o que você que fizer tá feito. Ela começou no chupiço. Deu ali pra baixo. Cadê meu caceto? Ela já tem engolido todo. Aí começamos. Aí começamos a fazer, né? A cachorrada... Ai, cremosinha. Eu nunca tinha feito sexo anal. Nunca? Né? Ela falou assim, cremosinha. Você tá preparado pra... Comer o tobita? Pra comer meu traseiro? Ela falou assim? Ela falou quantas palavrinhas, né? Ah, claro. Mas não posso falar aqui por causa do horário. Entendi, entendi. Ela falou assim, você tá preparado? Alisa, Sancho. Sinceramente, preparado, eu não estou. Né? Eu sou sincero, Lopá, né? Eu falei, ó, meu amor, eu vou... Preparado, preparado, eu não tô. Preparado, eu não tô. Mas você também não é de fazer uma desfeita dessa, né? É, você pedindo com essa carinha assim. Essa carinha, nem pedindo. Eu vou negar. Puxei de dentro do bolso. Puxei de dentro do bolso. Rapaz, é gostosinho. Quero repetir. É? Depois você fala aí com o... Com o Paquito, né? Como é seu nome, hein? Paquito. Paquito, aí tá certo. Tá feliz hoje, né? É, tá feliz. Tá feliz, eu sou... Eu cheguei assim do carralho, ele deu um sorriso ponta a ponta. Mas você tem preferências de... Não, na verdade eu gosto de mulher. É. Eu sou lepto, eu gosto de mulher. Mas se... Tipo assim, eu nunca fiquei com homens, não. Assim, barbudos. Não? Já fiquei com trans. É? Um transzinho, um peitinho, um negócio. Já fiquei, já fiquei. Eu gosto de... De valiar. Eu tenho feitiço assim, trans. Já fiquei com... É mesmo? Já fiquei com umas duas trans na minha vida, assim. Tipo assim, eu vejo uma coisa normal. Mas assim, homem, homem, assim, nunca... Você inventou a primeira vez, né? É? Mas sua preferência mesmo é... É mulher. É mulher. É mulher. Um rachadinho, um Big Maczinho, é sempre gostosinho. É o Big Mac, eu chamo de Big Maczinho. Tem uns que são enxadinhos. Big Mac, um gegelinho em cima. Um gegelinho em cima. Um negócio bem, um caranguejozinho, um caranguejo... Tem uns que são peludinhos. É. Eu gosto assim, entendeu, cara? Mas, né? Às vezes eu acabo no... No... Como é que se diz? Na sede, né? É. Às vezes o cara... Né? Tá certo. Quem sabe? É, meu filho. Mas, tipo assim, eu já fiquei com trans e tal. É porque também você não passa fome, né? Não, com certeza. É doido. Se tiver... Tipo assim, tem... Se tiver, ó, até homem aí, aí você... É porque eu não posso mostrar a foto da bichinha que eu fiquei. Mostra pra mim só. Depois você me mostra, é. Depois eu vou lhe mostrar. Aí você vai dizer se você aprovou ou não. Não, cara. Preconceito zero. Não, não. Se você aprovou a... Se você aprovou a gatinha, você dá beleza, entendeu? Tu é doido, é linda demais, pô. É, se tem tesão, qual o problema, não é? Oxe, tu é doido, é linda. Vai, é um negócio que eu não tenho bronca com nada. Não entendi essa última coisa. Tenho bronca com nada. Claro, tenho bronca, bronca, pô. Tenho bronca... Controla ou não? Deixa... Não, para aí. Aí você quer fazer o que? Sei lá, o cara tem que trabalhar. Tô comendo a bichinha. Aí de repente chega a casa, tira meu pau de dentro. Você não pode. Você não pode, não. Tá proibido. Aí você também quer fazer com que eu amendo a depressão, né, rapaz? Aí não dá. Aí você manda o cara embora, né? Mas atualmente eu tô apaixonado, cara. Tá apaixonado? Conheci uma doidinha lá no meu interior. É mesmo? Tô apaixonado pela bichinha. Pode falar o nome da bichinha ou não? Rapaz, é melhor evitar, mas... Melhor não. Ela sabe de quem eu tô falando, né? É mesmo? Agora umas 100 meninas vão se identificar. Tô brincando. É, doido, ela sai, ela sabe de quem eu tô falando, né? Vai sair filhinho aí nesse negócio? Ah, peraí, tem uma calma, meu patrão. Tô começando agora a fazer um show de repente um... Mas quem sabe tudo, não? Futuramente tem que ter uns três meninos, né? Três meninos? Tem que ter uns três meninizinhos aí, pelo menos, por causa... Vai colocar nome normal ou vai colocar uns nomes diferentes? Não, já sei o que eu sofri, né, meu patrão? É melhor evitar botar os nomes incompostos nos coitados, né? Melhor fazer. Claudio Fernando. Claro, né? Cremozinho Júnior, né? Cremozinho Júnior. Julderlã Júnior. Julderlã Filho, né? Dá pra fazer uns negócios assim, porra. É doido. Cátio! O que mais? Ó, o Wellington Andrade pediu pra você contar sobre a história do seu pai. Como eu não sei nem... Eu não conheço nem meu pai, ó. Não vou contar a história, só sei que ele faleceu. Mas o que sua mãe falou sobre ele pra você? Não, a mãe falou que ele fumava 2,3 cigarros por dia e bebia muito, sabe? E morreu do quê? Acho que foi um negócio de próstata, eu acho. É mesmo? De câncer de próstata? Foi. Caramba, velho. Aí por isso que eu sempre, todo dia eu faço auto-exame em mim. Você tá uma autodedada. Pra saber se o cara não é pra prevenir. Pai morreu dessas roupas, pode ser hereditado, né? Nossa, cara. Aí quando eu não faço o exame, eu passo a bichinha pra fazer. Tá certo. Tem que se prevenir, né, cara? Mas onde ele está, eu acho que ele tá orgulhoso de mim. Com certeza, velho. Graças a Deus. Com certeza, cara. Daqui uns dias não é doida. Daqui uns 92 anos eu tô chegando, pai. 93 anos. Tipo assim, na verdade a gente morou da Lugã. Até hoje a gente morou da Lugã, porque a outra casa tá sendo construída ainda, né? Então, tipo assim, minha mãe trabalha, minha mãe sobreviveu só no salário mínimo, né? E tipo assim, e mãe nunca quis, tipo assim, ela nunca deixou eu trabalhar, ela só queria que eu estudasse, né? Porra. Porque ela queria que eu fizesse uma faculdade. O que que ela queria que você fizesse? Ela queria que eu fosse dentista. Eu disse, mãe, como é que eu vou ser dentista, moça? Com dois dentes na boca. Que moral que tem esse dentista. Que mal, que é o paciente que vai se esperar no dentista. Quando eu abrir a boca, seja bem-vinda. Aí, mãe, tipo assim, mas... Tem dois dentes, um pra abrir lata e outro pra doer. E o outro pra doer, pronto. Só tem um estragado, o resto era tudo puta. Aí, mãe, sempre quis que eu estudasse. Nunca quis que eu trabalhasse, né? Mesmo que eu procurava e tal. Dá pra meus pulos, né? Então, ela segura a onda sozinha, cara. Então, ela segura a onda sozinha. Perdi meu pai muito cedo, né? E aí, tipo assim, ela ganhava um salário mínimo pra gente comer. Aí, tem que pagar água, luz, né? É água, luz. Aí, tem que pagar o aluguel também, comida, entendeu? Então, tipo assim, a gente sobrevivia, né? Era uma luta de sobrevivência mesmo. Sim. Era um jogo de survival, né? Survival. Survival é um negócio de sobrevivência mesmo. Então, graças a Deus, as coisas começaram a mudar. A gente vai sair do aluguel já, né? Que a casa vai ficar pronta agora em abril. E daqui pra frente é só sucesso. Consegui fazer um plano de saúde pra ela. Entendeu? Hoje ela vive muito bem, graças a Deus. Pesar de um médico ter a disposição dela. Entendeu? Quando eu viajo, quando eu passo muito tempo fora, tem uma pessoa cuidando dela lá em casa, né? Mutei uma senhora pra dormir com ela. Mas a senhora dorme mais do que ela. Fui, mãe, se... Mãe, pra que dá pra você que é uma pessoa pra dormir com ela? Fui, não, Juliana. Porque se eu passar mal, tem por quem chamar. Aí toda vida que eu leio pra mãe, cadê a mãe? Mãe, cadê a mulher que tá cuidando da senhora? Já tá dormindo. E mãe, se a senhora der um passamento, morre tu, morre a senhora e nada. E ninguém avisa. É porque ela... Um tempo ela ia morrendo, né? Ela teve um infarto, né? Sua mãe tem quantos anos? 59. Ah, novinha. Ela teve... Aí, peraí. 99. É mais velha. É, eu achei que era mais velha. É novinha. É, é, é. Aí, né? Aí ela... Desse infarto, ela pegou a crise do pânico. Ela tem medo de ficar sozinha e dar uma crise e ela faleceu. Então, tipo assim, sempre quando eu viajo, eu deixo uma pessoa cuidando dela, entendeu? Tipo, faço a minha parte como filho, né? Infelizmente, eu não posso estar tão presente porque eu tenho que viajar pra poder... Pra poder trabalhar e, né? Fazer meu pezinho de meio pra poder... Se caso essa vida de internet der errado, daqui a um tempo, a gente tem como sobreviver por um tempo, né? Então, é por isso que eu vivo no meio do mundo e tal, mas sempre dando aquela assistência, sempre mandando... Mandando o que ela presta. Ajudando, eu tô precisando comprar um remédio, eu tô precisando fazer uma feira, eu tô precisando ajudar não sei o que. Eu sempre mando lá pra cá, mas tem que vir no meio do mundo, porque senão, ó, o dinheirozinho... Mas é a melhor coisa, né, cara? Conseguir ajudar os pais é a melhor coisa do mundo. A gente ajudar quem um dia nos ajudou, ajudar aquelas pessoas que mais precisam, é muito gratificante, entendeu? Então, isso pra mim não tem preço. Sempre lá na minha cidade, quando o povo é cremoso, eu tô precisando disso, tô precisando de um colchão, tô precisando de uma ração pra quem não sei o que e tal. Eu sempre chego junto, entendeu? Porque, tipo assim, um dia eu precisei e sei como é ruim a gente precisar e não ter. Então, é muito gratificante a gente pegar um dinheirinho aqui e acolá, eu acabo pegar 500 contos, mil reais, não vai fazer, né? Tipo assim, faz diferença um pouco quem faz, mas eu acabo tá fazendo pra uma boa causa, Deus dá em dobro, entendeu? Então, é muito gratificante. Então, o meu trabalho é pra mim poder realizar meus sonhos, comprar o que eu quero, viver o que eu quero e ajudar outras pessoas também. Não, a Adéa de Rota, eu não cheguei a penetrar ela não. Ela veio aqui já. Mas a Adéa de Rota, a gente foi... Eu conheci ela lá na Mansão Maromba também. Ah, é? Conheci a Adéa de Rota e a Luísa Sancho de uma vez, meu patrão. Nossa! Foi as duas mãos se tremendo assim de vez. Eu digo, meu Jesus, essas duas misérias, meu velho. A Adéa de Rota é grande, cara. Ela é autona, né? Tu é doido, é macho. Ah, velho, maria, por caridade. Mas o pessoal reclamou de você fazer conteúdo com a Adéa de Rota? Não, não. Ah, então tranquilo. Até porque as crianças não conhecem, né? É, né? Eu posso conhecer, né, cara? Vai saber. As crianças estão mais coisadas do que nós. No meu show de estando, dá pra rolar logo dizendo. O rolar logo dizendo, ó, é você que não... Né? Eu rolar logo dizendo. Esse show aqui, a gente tem uma censura que é 16 anos. Já pra evitar de... Vai ter palavrão, vai ter punhete, essas coisas, né? No show de...